Essa aqui é a Fina Arte, olha, se você gosta de pedras, mármores, granitos, eles têm marmoraria própria e um preço de arrebentar, a gente vai conferir agora. Os meninos também, o Fábio e o Daniel, resolveram caprichar, viu? A gente vai cobrar agora. Vamos começar mostrando aí, olha, o estoque é bem grande, gente, é marmoraria própria, a variedade em pedras que eles têm também. Inclusive, eles fazem o seguinte, eles montam aqui um showroom pra você. Você, cliente, não sabe muito bem, não tem certeza exatamente do que quer colocar, eles montam aqui, tá, as pedras, pra você ter uma ideia do que quer colocar na sua casa. Preço, vamos lá, vamos começar na ardósia? A ardósia é 30 por 15, 2,50 m², muito barato essa ardósia. Repete então, Daniel. 30 por 15, a ardósia é 2,50 m². Gente, 2,50 m², é isso mesmo, viu? Agora quer fazer uma pia? Olha essa pia, tá? A peça sob medida é só trazer as medidas. Dá uma olhada no acabamento da bota, a perfeição. O bolilhado, o pautobrilho, traz o seu projeto aqui que a gente executa ali na hora. No capricho, fala. No capricho. Então, olha, aproveita, viu? Quer fazer uma escada também, uma lareira? Eles fazem muitas lareiras, viu? São especialistas. Inclusive aí, olha, olha que as pedras bonitas lá. Eu falei que tinha variedade e estoque grande, mas moraria própria, hein? Vamos falar um mármore agora, o carro-chefe da casa, o Espírito Santo. 30 por 15, 18 reais um m². Repete. 30 por 15, 18 reais um m². 18 reais um m². Vamos pro Rosa Bavena, desse lado aqui? Qual a medida dele, Daniel? 40 por 40, Rosa Bavena, 38,40 um m. 38,40. Gostou? Então, tem o arabesco do lado também, na medida? 45 por... Qual a medida desse aqui do arabesco? 40, 40. 40, 40? 40, 40. Ah, tá. Então, quanto vai sair? Então, 45 reais. Estamos fazendo a promoção. 39 reais. 90 metros, 39 reais, você leva o arabesco. E esse preço não dá pra mexer, 39? Não dá pra mexer em nada. É o melhor preço da região. Então, aproveita e venha conferir, viu? Eles estão desafiando. Agora, venha, traga as suas medidas. Vai ser muito bem atendido, com toda certeza. No sábado, no domingo, durante a semana inteira, eles estão aqui no quilômetro 16 da Raposo Tavares. É pertinho do Carrefour, faz o retorno no quilômetro 17. Quilômetro 17, voltando pra São Paulo, na sua direita, estamos aqui, Fina Arte. Telefone 37810082, é Fina Arte.